No programa Cidadania de hoje eu converso com o Renê Uzamarinho Borba, ela que é presidente da Adocom, para falar sobre educação financeira e agora as compras no período natalino. Cidadania está começando. Olá, nós estamos aí com mais um programa Cidadania. Hoje eu recebo aqui no estúdio a dona Renê Uzamarinho Borba, ela que é presidente da Adocom, para falar sobre a educação financeira, principalmente nessa época de Natal, onde as pessoas recebem o 13º, guardam um pouco de dinheiro, mas também tem muitas coisas aí que aumentam um pouco na questão do orçamento familiar, compras de Natal, impostos do próximo ano, viagens, enfim. Nós vamos conversar com a dona Renê Uzamarinho para falar um pouquinho sobre como deve agir o consumidor. Dona Renê Uzamarinho, mais uma vez, quero agradecer a sua presença aqui no programa Cidadania para dar as dicas aí aos nossos telespectadores consumidores, principalmente nesse período. O prazer é todo meu de poder estar aqui dentro do princípio da educação para o consumo, a educação financeira, como usar o seu orçamento doméstico. É um momento primordial, mês de dezembro, porque você pode avaliar o que foi feito durante o ano e corrigir aquilo que foi considerado erro. E ter a oportunidade de, em janeiro, começar com menos erro do que o que aconteceu com o ano que está a terminar. Pois bem, nesse período lindo, decorados, a cidade, estimula o consumidor vir ao centro com um espaço maior, porque o comércio funciona até as 22 horas. Mas, em primeiro lugar, é saber o que vai fazer nesse final de ano. Primeiro chega o décimo terceiro. Com ele, nós podemos solucionar vários problemas que ocorreram durante esse ano. Para muitos, a primeira parte do décimo já foi, né, dona Renilson? Pois é. Espero que tenha sabido usar, né? Mas, mesmo assim, tem alguns que estão recebendo ele completo. Então, se a pessoa estiver endividada, principalmente com o cartão de crédito, aquela sobra, para quem tem um conforto de ter dinheiro dentro do seu próprio salário do mês, para fazer essas compras natalinas, esse dinheiro pode servir para um investimento, principalmente em caderneta de poupança. Espero que alguém tenha podido, pelo menos, guardar uma parte desse dinheiro. Pensando em presente de Natal, é muito importante que o consumidor lembre-se dos compromissos do ano que vai iniciar agora, 2015. Então, para quem tem filho, vai comprar material escolar. E por que não aproveitar esse momento que já se encontra com a lista do material e incluir nas compras natalinas? É uma boa economia. Mesmo porque vai ter que comprar logo mais, né? Com certeza. E muitas vezes, quando volta de janeiro, já tenha gasto bem mais do que se esperava, porque é período de férias, é período festivo. Então, é muito importante, dentro desse princípio, essa vontade de compras, já incluir o material escolar, que vai alegrar muito os filhos. Devido a vir livrinhos de histórias, muitas mamães estão comprando uma nova mochila, que é aquela que se estragou, e outros materiais que acompanham a vida escolar do seu filho. Dona Renelza, é relacionado, então, a essa educação financeira? Essa faz parte da educação financeira. Qual o primeiro passo para que as famílias possam se orientar nessa questão da educação financeira? O que tem que ser feito primeiro? Sentar, conversar, ver o orçamento? Ver o orçamento, verificar as modalidades financeiras que estejam comprometidas, como o cartão de crédito, o cheque especial. São modalidades financeiras que estão na vida de todo consumidor. Cada vez mais. Para evitar, Marcos, que já começam o ano pedindo um empréstimo para resolver os problemas que estão de obrigações do novo ano. Que acabam virando uma bola de neve. Um dos pontos positivos hoje também é o consumidor consciente dentro do mercado. porque o tempo está quente, procurar as frutas da época, verduras, alimentação leve, fazendo sucos, porque o calor é grande e termina muitas vezes as pessoas se envolverem em uma compra muito grande de um produto que poderia ter deixado na prateleira. E as compras, para quem tem uma boa consciência, evitando levar crianças, porque as crianças não sabem essa equiparação preço e situação financeira dos pais. Principalmente nessa época de Natal, né? Quando nós falamos na questão financeira, é porque essas modalidades geram juros se você não pagar em dias de advencimento. O consumidor sai de casa para fazer uma compra, o comércio está aberto. Hoje a facilidade é bem maior de acesso a um crediário do que antigamente. Porque você pode fazer o seu crediário através do cartão de crédito. Claro. Mas essa somatória da obrigação de cada mês após as relações contratuais de compra, é aí que está o cuidado do consumidor. Porque hoje, essas empresas de cartão de crédito, elas estimulam, junto à fatura cheia, uma fatura mínima. E o consumidor deve sempre fazer suas compras, tendo poder de compra, de pagar a fatura cheia. Porque na hora que ele opta pela fatura mínima, ele está entrando numa situação de compromisso de juros. E aí volta tudo o que deixou liquidado, começa tudo uma nova dívida. E tem que tomar cuidado realmente, né, dona Renan? Com certeza. Porque não se pode gastar mais do que aquilo que tem, né? E assim, Marcos.